Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Esse amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encoça teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser meu que eu serei tua Que fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos A tortura dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda, abraça-me, beija-me Encoça teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser meu que eu serei tua Vem ser meu que eu serei tua Que fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta É, abraça-me, beija-me, beija-me É, abraça-me, beija-me, beija-me É, abraça-me